Bom, vamos resolver agora um exercício aqui, como eu tinha falado, pelo método da energia. Então eu peguei um exercício aí, que é um sistema de polias, e eu vou trabalhar com o método de energia para poder chegar na constante equivalente da mola e na frequência natural desse sistema. Então aqui é um sistema que ele tem quatro polias, são quatro molas, K1, 6K, K2, 3K, K3, 3K e K4, vale K. O sistema tem uma massa M ali presa a ele. Desprezar a inércia e a massa da polia é o que pede para poder fazer nesse enunciado. Então, começar trabalhando aí com o método de energia de que maneira? Então a gente sabe que fazendo a soma das energias do sistema, tanto cinética quanto potencial, ela vai ter que ser o quê? Num sistema conservativo, ela vai ter que ser constante. Então, se eu fizer a soma da energia cinética com a energia potencial, isso aí vai ser uma constante. Então eu vou aproveitar aqui, já vou colocar isso daqui, que é a soma da energia cinética mais a energia potencial desse sistema, ela vai ser sempre uma constante. Então com isso a gente pode escrever o quê? O que tem energia cinética aqui é esse bloco. Então nesse bloco a gente vai escrever o quê? Meio de M vezes X ponto, que é a velocidade ao quadrado. Na mola, a mola não tem energia cinética, mas tem energia potencial elástica. Então a gente vai escrever, primeira mola aqui em cima, Meio de K1 vezes X quadrado. Segunda mola, meio de K2 vezes X ao quadrado. Meio de K3 vezes X ao quadrado. E meio de K4 vezes X ao quadrado. Então, a energia cinética está na massa, energia potencial nas molas. Isso aqui é igual a uma constante. O que eu vou ter que observar aqui? Quando esse bloco descer um X, ele vai descer um X. Aqui está descendo X sobre 2, X sobre 2. Esse X sobre 2, ele vai se dividir novamente em X sobre 4, X sobre 4. Até chegar aqui, que vai dividir em X sobre 8. Então, se ele vai estar fazendo essa divisão de X sobre 8, a gente pode determinar o quê? Que a velocidade desse elemento aí, ela vai ser 8 vezes em relação a todo o sistema. Então, Meio de M vezes 8X ponto ao quadrado. Segunda mola, Meio 6K vezes X ao quadrado. Meio, o K2, 3K vezes X ao quadrado. K3, também 3K vezes X ao quadrado. K4 é KX quadrado. Isso aqui é igual a uma constante. Eu posso agrupar os termos aqui de que forma? Meio de 3K vezes X ao quadrado com Meio de 3K vezes X ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar Meio de 6K vezes X ao quadrado. Certo? Então, Meio de M, 8X ponto, que seria a velocidade do sistema. Vou juntar todos esses K vezes X ao quadrado que eu tenho aqui. Então, vou começar por aqui. Meio de 3K vezes X ao quadrado com Meio de 3K vezes X ao quadrado. Vai ficar Meio de 6K vezes X ao quadrado. Então, aqui eu tenho Meio de 6K vezes X ao quadrado mais Meio de 6K vezes X ao quadrado mais Meio de 6K vezes X ao quadrado. Isso aqui é igual a uma constante. Vou juntar todos esses termos aqui. Então, ele vai ficar Meio de 6K vezes X ao quadrado. Poderia colocar o Meio em evidência. Ficaria 6K mais 6K mais 1K. 13K vezes X ao quadrado. Então, Meio de M, 8X ponto ao quadrado mais 13 Meios de K vezes X ao quadrado. É uma constante. Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse 8X quadrado e 8X ponto ao quadrado que está aqui e vamos elevar esse 8 e o X ponto ao quadrado. Então, continuando aqui. Ali vai ficar Meio de M, 64X ponto ao quadrado. Então, trabalhando com a velocidade. Aqui, 13 Meios de K vezes X ao quadrado é igual a uma constante. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Agora eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer uma derivada tanto para o expoente quanto para o tempo. Então, como é que eu faço isso? Derivo o expoente. Então, ele vai ficar 2 vezes Meio vezes M vezes 64. X ponto, que é a velocidade. Como isso daqui está implícito, eu tenho que fazer a derivada dele. Então, a derivada só desse cara seria X dois pontos. Então, seria a aceleração. Toda vez que você tiver uma condição dessa forma, implícita, para pulsar o método de energia, você tem que derivar tanto o expoente quanto a função no tempo. Aqui, 13. Primeiro eu vou tombar aqui. Então, vai ficar 2 vezes 13 sobre 2 KX. Tem o X, tem que derivar ele no tempo também. Então, a derivada dele no tempo vai ser X ponto. Isso aqui tem que ser igual a zero. Por que zero? Estou derivando uma constante derivada de uma constante é zero. Pega esse 2, cancela com esse 2. Pega esse outro 2, cancela com esse outro 2. Sobra o quê? Sobra 64 M X ponto X dois pontos, que foi uma derivação implícita, mais 13K X vezes X ponto. Isso aqui é igual a zero. Vou colocar o X ponto em evidência. X ponto em evidência vai sobrar 64M X dois pontos mais 13KX igual a zero. Então, a solução dessa equação diferencial pode ser de duas formas. X ponto igual a zero, que para nós não tem efeito nenhum, porque a velocidade aqui é zero, não seria uma condição que daria resultado para nós. E a outra condição seria o quê? Seria 64M X dois pontos mais 13KX igual a zero. Observe que você fazendo isso daqui, você já vai tirar a constante equivalente do sistema, que seria o 13K. Então, o K equivalente desse sistema aí seria 13K. Como eu quero saber a frequência natural também, o que eu vou fazer? Vou pegar, dividir essa equação por 64M. Então, dividindo isso por 64M, vai ficar o quê? 64M por 64M vai dar 1, então seria X dois pontos mais 13K sobre 64M vezes X igual a zero. Então, com isso, a parcela que está presa ao X vai te dar o quê? Vai te dar o ômega N ao quadrado. Então, ômega N ao quadrado seria 13K sobre 64M. Frequência natural, vou ter que tirar a raiz quadrada disso, Então, ômega N vai ser a raiz quadrada de 13K sobre 64 radianos por segundo. Então, aqui está resolvido o sistema utilizando o quê? Utilizando o método da energia. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, se gostou do vídeo, deixa seu like aí, aciona o sino para a notificação, e até o próximo vídeo.